Olá, hoje eu vou explicar uma coisa que parece bem simples, mas que causa muita confusão e tem várias maneiras de se fazer, que é como gravar, salvar o trabalho que foi feito de lapidar uma imagem tridimensional volumétrica. Então aqui eu tenho uma angiotomografia de um paciente com uma endoprótese e eu vou criar aqui um 3D volume rendering. Vou renderizar um volume tridimensional, ok, tenho essa imagem aqui, vou colocar o meu preset que eu gosto para paciente vascular, ok. E agora o que eu quero é retirar as estruturas ao redor, então vou usar aqui a tesoura, vou apagando aqui tudo quanto é osso e vaso que eu não quero. Então, não vai ser o trabalho mais perfeito aqui, porque eu quero simplesmente mostrar o conceito de salvar todo esse trabalho, mas também não vou fazer uma porcaria, vou selecionar aqui tudo que eu não quero manter, e aí eu vou apertando a tecla delete para apagar. Então, o trabalho pode parecer muito trabalhoso, mas depois de um tempo acaba ficando relativamente rápido e fácil. E se você tem um conhecimento da anatomia, a gente consegue fazer isso relativamente mais rápido. A gente sabe que não está tirando nenhuma estrutura importante ou que eu não queira retirar dessa representação. Então, está aqui, tirando a pelve. Ok. Aqui, para cancelar o corte errado é só apertar a tecla ESC. Aqui, vamos tirar tudo quanto é osso aqui, de forma manual, tá? Eu sei que tem a ferramenta aqui para retirar o osso, que é essa cadeirinha, já conversei sobre ela em outra oportunidade. Mas não é isso que eu quero mostrar hoje. Eu quero mostrar como que essa imagem toda trabalhada deve ser salva. Porque existem várias maneiras de se salvar essa imagem. Eu posso salvar como representação tridimensional, ou seja, flat, um vídeo, uma foto. Posso enviar ela já toda trabalhada, mas e se eu tiver feito todo esse trabalho aqui? Não quero perder esse trabalho, mas eu quero continuar essa lapidação um pouquinho mais tarde. Então, vamos deixar assim para mostrar o meu conceito. Ah, ainda tem vértebra aqui que eu quero tirar, ainda tem osso, mas quero fazer isso depois. Então, se eu vier aqui, File, Export, To Movie, O que eu vou conseguir exportar vai ser simplesmente um vídeo dessa imagem rodando. Exatamente como está sendo mostrado aqui na tela. Esse vídeo, embora seja a maneira ideal para eu colocar em uma aula, num PowerPoint, alguma apresentação, ou mesmo fazer algum vídeo com ele, não é a maneira ideal para ser trabalhado depois. Porque simplesmente eu não vou conseguir acessar essas imagens e continuar lapidando. Eu vou ter simplesmente um vídeo. Está aqui. Esse vídeo da imagem rodando. Mais nada, eu não consigo trabalhar isso aqui. Se eu vier em File, Export, JPEG, eu consigo uma foto do que está na minha tela. Export to TIF, eu vou conseguir uma foto também do que está na tela, com uma qualidade melhor do que JPEG. Vamos pular o Daicon. Export to E-mail, ele vai mandar as imagens para o e-mail, e para o iPhoto, como o próprio nome diz. Agora, não é isso que eu quero. Eu quero poder trabalhar nisso aqui, posteriormente. Então, deixa eu mostrar como que o Osirix funciona. Se eu vier aqui, em janela, e a imagem axial da angiotomografia, olha como que ficou. Todas essas cortes que eu fiz, apareceram aqui. Certo? Vamos voltar lá para a reconstrução tridimensional. Agora eu vou falar do que eu não falei antes. Então, se eu vier aqui no File Export, exportar para arquivos Daicon, Daicon Files, o que ele vai fazer é exatamente o que ele fez no Movie. Então, uma série animada, vou colocar aqui 10 frames só para ser um pouquinho mais rápido. E eu vou mandar criar, então, os arquivos Daicon. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar essa imagem e vai criar um vídeo exatamente igual ao Export Movie. Então, vamos lá. Window, volto aqui para o documento. O que ele fez foi criar isso aqui. Eu tenho essa imagem que eu posso rodar. Eu não vou conseguir trabalhar essa imagem. Eu vou mostrar daqui a pouco, vou entrar nela. Mas a maneira correta, então, de salvar para trabalhar posteriormente com isso é entrar aqui na imagem angiotomografia nos cortes axiais. E eu quero salvar isso aqui. Esse dataset que está todo trabalhado com esses cortes, eu vou querer, então, File Export Daicon Files. Então, vou chamar isso aqui de 3D Volume Lapidado. E eu quero exportar todas as imagens da série desde o começo até o final. Ok. Agora, vamos mostrar o que foi feito. Vou fechar essa janela e estou aqui no meu exame. Aquele primeiro que eu gravei direto do volume 3D é um vídeo. Eu não consigo trabalhar com isso aqui. Eu não tenho mais as ferramentas aqui de tesoura, de nada. Eu simplesmente não consigo fazer nada com isso. Agora, se eu abrir o 3D Volume Lapidado que eu acabei de gravar, todos os cortes que eu fiz ainda estão aqui. Então, eu posso criar um novo volume tridimensional com o que eu fiz. Ah, mas está completamente diferente do que eu tinha gravado. Lógico, aqui é simplesmente o preset das cores. Eu posso colocar aquele que eu tinha selecionado, que é o Standard. E pronto. Posso voltar a trabalhar e a fazer cortes e a fazer o que eu quiser com essa imagem. Ok. Aula simples. Um assunto que parece muito simples, mas que não é tão intuitivo assim no Osirix. E para continuar lapidando a imagem, não é tão difícil. A minha sugestão é procurar todos os ângulos possíveis. Alguns ângulos até inusitados facilitam a lapidação. E aí, no final, a gente tem uma aorta esqueletizada com quase nenhuma estrutura óssea atrapalhando a visualização. Vou só finalizar aqui. Bem fácil, né? Não é um trabalho do outro mundo e a gente consegue fazer uma imagem aqui digna de publicação. Óbvio, dá para trabalhar com mais detalhes ainda fazendo zoom. Então, colocando aqui uma ampliação da imagem eu consigo atingir áreas mais delicadas. e no final eu tenho, então, uma imagem muito bonita da aorta e sua endoprótese esqueletizada. Muito obrigado. 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 Obrigado.